Nós vemos aqui, na passagem bíblica, no versículo 1º, no capítulo 6 de Elias Tendo ouvido o Sambalat, Tobias, Gessen, o Arábio e o resto dos nossos inimigos Que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma Ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais Nós vemos aqui que Nelly já tinha feito o muro, mas faltavam as portas Aí o inimigo se levanta, querendo impedir que seja concluído a obra Eu quero que vocês saibam de uma coisa Que não está se tratando de pastor, de profeta, não está se tratando de homens Está se tratando de algo que pertence a Deus, que é a igreja E a igreja não é placa, a igreja é o povo Porque nós sabemos que o povo estava lá no Egito O povo estava todo lá, não tinha nenhum povo de Deus em outro lugar O povo estava tudo concentrado ali Quando o povo de Deus na época que foi lá para Babilônia, estava tudo lá Porque nenhum podia estar fora dali Quem estava sendo mantido como escravo Então nós devemos entender que a igreja que pertence a Deus é o povo E nós devemos respeitar a cada rebanho A cada pessoa que cuida de um pouquinho, de um pequenininho rebanho De algumas pessoas e quer fazer o bem Que nós possamos entender que devemos respeitar uns aos outros Não dê alegria Cada um siga a sua placa, siga o seu líder, siga o seu pastor Siga quem você quiser Mas não diga que determinado povo, determinado rebanho Ou um líder de uma igreja que seja pastor na sua mente ou na sua cabeça ou não Mas se deve respeitar por quê? Porque aquele um está fazendo o bem Está praticando o bem Está buscando edificar a vida Está procurando salvar a vida Através da palavra de Deus Então se a gente vê que um determinado grupo Ou um líder Não estou dizendo que é pastor Mas um líder Um líder pode ser até um líder de uma equipe de trabalho Qualquer líder, qualquer outra coisa Então respeite se ele está fazendo o bem Se está fazendo alguma coisa boa Deixe, ajude Porque quem for contra, está contra Deus Glórias a Deus